Olha, age a paciência pra assistir série e filme da Netflix, porque pelo amor de Deus, parece que a cada novo conteúdo que eles adicionam num catálogo, pior a coisa fica. E eu não tô assim exagerando, na verdade, eu tô falando que o conteúdo da Netflix cada vez tá pior. Tá muito difícil encontrar algo que seja bom, e quando a gente encontra algo bom, esse algo bom acaba às vezes nem ganhando reconhecimento. Onde eu postei um vídeo de as falsificadoras, e o vídeo simplesmente flopou, e a série é maravilhosa, a série entrega um conteúdo divertido, um conteúdo às vezes informativo, e assim, flopou total. Enquanto essa série aqui que eu vou falar hoje, que é o Diabo em Ohio, tá ali no top 10, e é uma grande bosta. Eu fiquei indignada assistindo, foram oito episódios torturantes, a série já não começa muito bem. Óbvio que uma pessoa ou outra vai falar, ah, eu gostei do começo, blá blá blá. Ok, você pode ter gostado do começo, mas foi um começo ruim, foi um começo que não entregou nada. Aí no terceiro episódio, eu resolvo falar que a protagonista ali, a May, veio de um culto. Olha, nossa, que viravolta interessante, grandiosa, ninguém sabia. Gente, esse é o tipo de série, de minissérie no caso, que facilmente seria um filme ruim da Netflix. Mas aí eles transformaram numa minissérie ruim, e se estenderam. É muito difícil assistir uma coisa ruim, que você sabe que poderia ser ruim pelo menos ali duas horas só. Mas não, eles fizeram uma minissérie de oito horas, oito horas da vida gasta. E é baseado no livro, eu até fiquei com medo de ler o livro, porque o escritor do livro é o mesmo criador da série. Então provavelmente o livro deve ser tão ruim quanto essa minissérie. E pra não falar que eu só tô metendo pau, eu ainda falo que eu gostei muito das performances aqui. A Emily da Chanel, que é uma atriz de bônus, que eu assisti algumas temporadas, eu gosto dela, ela entrega uma performance digna. A própria atriz que faz a May é sonsa, é. Mas era o papel que ela precisava interpretar, de uma garota sonsa, e ela entregou isso muito bem. Até as filhas da protagonista, que eram meio desligadas do mundo, só ficavam tipo... Ainda entregavam algo legal. Então não é culpa dos atores, é culpa da proposta da série, da premissa do que eles entregaram. Eu preferia que tivesse terminado com algo sobrenatural, algo tipo uau. Mas não, sabe? Não. A minissérie, gente. Ai, Jesus. Eu fiz uma introdução grande, por quê? Porque eu estou indignado. Ai, meu Deus, tá tempo assistindo coisa ruim. Essa semana foi aquele filme A Gestora. Agora essa minissérie. Semana retrasada foi aquela minissérie Echoes, que é horrenda, péssima, terrível. Jesus, a segunda minissérie ruim da Netflix, que tem um final ruim. E eu te falei, por que você faz isso comigo, sabe? Eu achei que a gente era amigo. Nesse vídeo de hoje, eu quero conversar sobre essa minissérie com spoilers, tá? Porque eu não quero falar sem spoiler, pra não recomendar pra ninguém. Porque eu não sou inimigo de vocês, sou amigo de vocês. E eu nunca recomendaria uma bosta dessa. Não esquece, pelo menos, de comentar lá embaixo se você pretende ou não assistir. Ou se você já assistiu o que você achou. Quero saber sua opinião. Não esquece também de deixar o like se gostar do vídeo. Eu aposto que vai ter gente que não vai curtir. Porque vai ter gente que vai gostar da minissérie ruim. Tá tudo bem gostar. E, claro, se inscreve no canal pra próximos conteúdos de séries de filmes. Porque aqui eu sou transparente. Eu não passo pano pra nada, não. É assim comigo. Vamos lá, então. Em O Diabo em Ohio, nós conhecemos a Suzane. Uma mulher que trabalha ali no hospital. Ela é a psicóloga do hospital. E conhecemos a May, que acabou de ser resgatada de um possível culto. Que no terceiro episódio, a gente descobre que é culto. Na verdade, desde o primeiro episódio, já dava pra saber que era. Mas a série quis fazer um mistério que nem era tão misterioso. E a Suzane acaba acolhendo a May na própria casa. Porque ninguém queria aceitar a May. Fizeram mó Huawei ali. E a Suzane colocou a May dentro de casa com as três filhas dela. Uma coisa super normal, né? Vamos colocar uma adolescente que acabou de sofrer ali lavagem cerebral de um culto dentro da própria casa. Essa adolescente poderia surtar a noite e matar todo mundo? Poderia. Mas ossos do ofício, né? Segundo a Suzane, porque... Ai, eu também já sofri. Oh, eu fui vítima de abuso também. A série colocou, lá nos últimos episódios, esse enredo dela ser vítima de abuso. Pra tentar explicar o porquê que ela levou a May pra dentro de casa. Mas, gente, em vez de explicar, só deixou a situação mais besta ainda. Porque você pensa, a mulher é formada em psicologia. Pelo menos eu acho que ela é formada, né? A série também nunca deixa em príncipe. Tu vai que ela compra na internet o diploma. E ela sabe como funciona a saúde mental de uma pessoa. E ela sabe o que pode acontecer com vítimas, assim, de culto. Não precisa nem pesquisar muito. Eu não sou formada e eu já estudei um pouco sobre isso. E eu sei o que pode acontecer. E é exatamente isso que acontece aqui na série. A vítima de culto é manipuladora. Então ela provavelmente sempre vai criar uma situação que vai gerar outra situação. E é assim que funciona, sabe? E ó que eu não sou estudada. Aqui na série, ela passa pano totalmente pras merdas da May. E ela deixa as filhas de lado. Eu nunca vi uma mãe que deixa tantos filhos de lado por uma desconhecida. Só porque assim, ah, eu tenho gatilhos do meu passado. Ah, gente. Ah, paciência, né? Se você criar uma família, você tem três filhas, você tem ali os deveres de mãe, que era o mínimo, né? E você teve uma mãe ruim pra você, você pelo menos tenta ser uma mãe boa pra suas filhas. Não uma desconhecida que sofreu. Não, não é assim que funciona. E aqui, a série totalmente vai pro lado contrário. Em vez dela ser uma boa mãe, ela tá sendo tão negligente quanto a mãe dela. Só que tudo bem, ah, ela não bate na filha. Aquela cena ali do radiador nos últimos episódios, eu falei, hum, colocaram uma coisa impactante só pra deixar a gente, tipo, chocado. Eu não fiquei chocado. Na verdade, eu nem tava mais surpreso com as merdas que a série tava entregando. Porque tudo era uma justificativa pras ações da Suzane. Tanto que toda a história da Suzane e da May era muito mal estruturada e muito mal justificada. E até mesmo deixava a performance dos atores bem caricatas. Porque eles tinham que entregar uma nuance que, a princípio, não tava ali no escopo do seu personagem, na construção dos personagens. Parece que nos últimos episódios, eles decidiram colocar essa tal trama pra ser desenrolada ali, pro final, ser uma coisa diferente do que era o começo. Pra dar uma reviravoltinha, que nem foi reviravolta. Aos poucos, essa série foi tornando seus personagens incoerentes nas suas ações. E as grandes descobertas que eles colocavam durante os episódios nunca geravam um grande impacto. Tanto que algumas coisas eram adicionadas durante os episódios só pra encher linguiça. Como, por exemplo, o último episódio teve duas músicas próximas uma da outra. Só pro quê? Pra estender a duração do episódio. Não tinha muito sentido pra muscatar ali naquele momento. Ai, quiseram criar uma cena, blá blá blá. Não, gente. Foi pra estender o episódio porque não tinha conteúdo. Não tinha o que fazer ali. Aí colocaram a cena musicalzinha ali pra andar coisa aqui, andar coisa ali. Foi isso. E por falar nessa cena musical, né, que aconteceu ali meio ao culto, que era o grande centro da série. Toda a história do culto foi muito mal abordada aqui. A série tentou criar um mistério, um suspense. Mas em vez de trazer uma mensagem sobre a manipulação do culto, algo do tipo. Por exemplo, eles podiam até ter trazido uma mensagem sobre você levar o seu trabalho pra casa. E como isso pode ser problemático. Porque, querendo ou não, a Suzane levou o trabalho dela, que era a May, pra dentro da casa dela. E a May sofria um relacionamento abusivo igual ela. Então ela poderia ter ajudado a May de uma forma diferente. Mas não, ela queria deixar a May próxima dela. E isso acabou destoando muito da própria profissão de psicóloga. E também destoando muito da terapia que ela tava fazendo. Porque parecia que ela mesma, por ser terapeuta, deveria conseguir se ajudar. E a terapia fosse um apoio pra ela emocionalmente. Mas a terapia nunca tava ajudando ela a fazer o que ela precisava. Parecia que, na verdade, ela nem tava fazendo nada. Às vezes eu via ela no terapeuta e falava Ô senhor, tá te ajudando em alguma coisa? Você tá gastando dinheiro só. A série ainda conta com diversos outros problemas que eu poderia ficar pontuando aqui no vídeo. Como, por exemplo, diversas conveniências de roteiro acontecendo pra coisa A ou B acontecer em certo momento. Ou a bateria do celular acabando bem na hora que você precisa. Ou um acidente de carro que parece um acidente de tiquitita só pra te atrasar um pouco. Ou até mesmo a May cultural Lucifer, no primeiro dia dela, na casa da Suzane, ninguém nem ligar. Ou ela agindo como uma satanista por vários episódios. E também ninguém ligar muito. E ninguém achar isso bizarro. Também tivemos a incompetência da polícia pra tentar resolver o caso envolvendo o culto que tava prendendo a May. Enfim, essa série é fraquíssima, beirando o ridículo. E tem muita coisa, sim, que você vai vendo. Que a série parecia uma novela mexicana mal feita. Até a novela mexicana tem mais enredo do que essa série. E como se já não bastasse, depois de tudo de ruim que a gente foi vendo durante oito episódios. O final consegue ser ainda pior. Eu achei que não era possível, mas é possível sim. Por quê? Porque no final das contas o culto ali que tava naquela viladinha foge. Então cadê o culto? Tem resolução? Não. A gente também vê que a Suzane desistiu das filhas e também do marido só pra ficar com a May. Gente, gente... Que psicóloga foi isso? Além dela colocar as filhas dela em perigo desde o primeiro episódio, ela ainda deixa as filhas ali com o pai. Tipo, ai, a gente vai se ver. Sabe? Ela escolheu uma estranha. Ela escolheu viver com uma estranha. E a estranha ainda passou a pernar nela. Porque no final das contas, né? A May era a grande causadora de vários problemas. Ela queria aparecer. Ela queria substituir ali as filhas pra se tornar a filha principal da Suzane. Tanto que a gente vê aquele santuário que ela construiu na floresta. Por quê? Porque aquele santuário basicamente significava você e eu estaremos juntas pra sempre. É coisa de louca, sabe? Transformaram a May numa menina louca. Que no caso era uma vítima de toda aquela problemática do culto que acabou nem sendo trabalhada. E a Suzane, no final das contas, descobre que a May não bate bem da cabeça. Que ela que trocou ali as rodas. Que ela fez muita coisa acontecer. Mas a série acaba igual é com aquelas das gêmeas lá. Acaba numa cena das gêmeas e... Que raiva! Que raiva! E a série eu quero chorar. De raiva! De raiva! Até o Breakable, Kim Schmidt, trabalhou melhor o assunto culto. O assunto se restabelecer na sociedade depois de ficar isolado num lugar. Muito filme trabalhou muito melhor. Até a vila do M. Night Shyamalan soube trazer ali um monstro metafórico pra falar um pouco sobre culto. E essa série não fez nada, nada, nada. A gente termina o oitavo e último episódio com nenhuma mensagem com a Suzane desistindo do trabalho, do marido, das filhas. Tudo pra ficar com a May, que era uma louca e ela sabe que é louca. É isso o vídeo de hoje. Eu queria mostrar minha indignação. Tá difícil. Eu queria tanto recomendar coisas de outros streamings pra vocês. Mas eu sei que ninguém assina outros streamings. Ou você assina, não assiste muita coisa. E assiste as bundas da Netflix. A gente tem tanta pérola boa em outros streamings. Mas vocês estão assistindo coisas da Netflix. Ai, isso me deprime. Mas tudo bem. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Não esquece de se inscrever aqui no canal, que é muito importante. E claro, comenta lá embaixo a sua opinião sobre essa minissérie. Que eu quero muito saber o que vocês acharam. Por favor, não tenham gostado. Eu fico por aqui, gente. Grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.